Os pais sempre ficam ansiosos para conhecer seus filhos ao chegarem no mundo. Esse momento é sempre marcante e fica ainda mais quando descobre que seus filhos já nascem quebrando recordes. E no vídeo de hoje, te mostraremos alguns bebês que quebraram recordes por causa do seu peso. Fique até o final, pois o último desta lista é impressionante. Jaslyn Em 2013, um bebê pesando 6,1 kg e medindo 57 cm nasceu de parto normal. Jaslyn nasceu no Hospital Universitário de Leipzig, na Alemanha, em 26 de julho, fazendo dela a maior do país. Verificou-se que a mãe de Jaslyn tem um caso não diagnosticado de diabetes gestacional, uma condição que normalmente ocorre por volta da 24ª semana de gravidez e pode levar a um recém-nascido maior que o normal. George King O maior bebê nascido no Reino Unido foi o George King em 2013. A criança pesava 7 kg, o que é quase o dobro do tamanho de um bebê comum. Não havia indicação de que George fosse tão grande, pois seus pais são de estatura normal. O tamanho de George causou dificuldades para sua mãe no meio do parto. Depois que a cabeça de George já havia saído, ele ficou preso e foi preciso uma equipe de cerca de 20 médicos e assistentes para que o bebê pudesse nascer com segurança. Nádia Kalina Em 2007, na cidade siberiana de Barnau, Tatiana Kalina deu à luz a sua filha Nádia. E apesar de já ter tido 11 filhos anteriormente, essa foi a que mais chamou a atenção, pois a menina nasceu pesando 7,750 kg. A de Milton dos Santos Em 2005, uma mulher no Brasil deu à luz a um bebê gigante, pesando incríveis 8 kg, duas vezes o tamanho de um recém-nascido. A de Milton é o menino mais pesado já nascido no Brasil. A de Milton nasceu por cesariana em um hospital em Salvador. Ele é o quinto filho de Francisca Ramos e os médicos disseram que o seu tamanho incomum provavelmente se deve à diabetes da mãe. Akbar Hissuddin O maior bebê já registrado nasceu em setembro de 2009 e ganhou o título de o bebê mais pesado da Indonésia. Assim como outras mães, a grávida sofria de diabetes gestacional. A Akbar veio ao mundo através de uma cesariana e chegou pesando impressionantes 8,7 kg, que equivale ao peso de um bebê de quase um ano. E aí, o que você achou destes pequenos gigantes? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo! E aí, o que você achou?